Belezinha, pessoal! Sete e meia da manhã, tô aqui gravando vídeo pra vocês, tá um pouco chuvoso aqui o dia em Meridine. Mas, basicamente, o meu problema com espanhol, quando eu quero falar, como em inglês, né? I like her, ou she likes me, em português a gente fala eu gosto dela, eu gosto de você, ou ela gosta de mim, entendeu? Mas em espanhol é muito complicado, eu acho muito complicado, porque eu tenho que falar me gustas tu, então começa comigo e termina com você. Ou se eu quero falar que a menina gosta de mim, aí eu falo, ah, yo creo que a ella le gusta yo. Sempre que eu tô falando espanhol eu tenho um problema com isso, eu não sei se outros brasileiros também passam por isso, mas já cometi alguns erros graves. E outra coisa, em português você pode falar tranquilamente que você gosta de alguém, não quer dizer que você ama essa pessoa. Sendo que em espanhol sim, me gustas tu? Como assim? Ai, Deus meu!